Vamos ver se ela respeita isso aí, peguei, peguei uma taxinha aqui, tá pessoal, não faço mais nada, notícia não tá saindo, não tem notícia, beleza, taxinha podia ficar boa que eu não faço mais nada, tá, ela tocou na região 38.2 de Fibo, essa operação da unha próxima vela de M5 inicialmente tem que ser uma vela vermelha, bora lá, o movimento é estranho, tá, o movimento é estranho, desceu com muita força, bora ver se ela respeita, eu tô com uma marcação interessante, e galera, só um momento aqui, tá, eu cometi um vacilo aqui, tá, essa Fibo tá errada, essa Fibo tá errada, essa Fibo tá errada, tá, eu me reparei no detalhe aqui, viu, a Fibo tá errada, a Fibo, tomara que dê o in, isso aqui é o segundo toque de Fibo, tá, eu só pego no primeiro, agora que eu percebi isso, bora ver se ela sobe aí, agora que eu percebi, é o primeiro toque, ela fez o segundo toque de Fibo, bora ver se ela sobe aí, tá uma briga danada, confesso que não pegarei, agora que eu percebi, pensava que era o primeiro toque de Fibo, 4, 3, 2, 1, deu bom, tá pessoal, deu bom, só que aqui não é uma Fibo hein, mas deu bom, não é uma Fibo, vamos ao vivo aqui, tá, com a galera do Meet, vai, 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 peguei, ah, a taxa ainda não ficou, aí, tá, nossa, poque, não poque, não poque, que que é isso, poque, ai, tomara que ela não busque a ponta do pavio, tá pessoal, temos aqui a ponta do pavio, ó, ela buscou o corpo da vela, buscou o corpo, tá, porém, a taxa ficou horrível, nossa, poque, eu odeio isso, pessoal, porque, por conta dele, você pode pegar um loss, bora lá, se der um in, 2 a 0, vai dar um in, 2 a 0, hein, se essa voltar, vocês pegaram aí? Peguei, peguei com duas taxas, e a taxa ficou boa? Peguei na pontinha do pavio, cara, eita, que maravilha, peguei junto, peguei junto, aí sim, hein, Tome-lhe um in, meu irmão, 2 a 0, aí sim, hein, bora, bora lá, hein, pessoal, segunda entradinha aqui no Meet, tá, na nossa live exclusiva aqui, tá, só pra galera aqui no Meet, tá, galera da Pock Shop, ó, coisa linda demais, hein, 2 a 0, bora pra próxima, bora lá, hein, pessoal, apareceu, nós pega, hein, Oi, Jack, oi, a minha pauta tá me jogando pra próxima vela sempre, ó, ficou pra final dessa vela agora de M1. Ficou, né, presta atenção aqui, é porque eu acho que tu pegou bem no final da vela. A minha tá pegando pra vela de M1, ficou. Se tu pegar, se tu pegar, se tu pegar pro final da vela, tipo assim, quando tiver uma virada de vela, ela, ela altera o timing. Tá ouvindo, Jack? Tô. Ficou, pelo menos tá, pelo menos tá dando Wink, mas não era esperado, não. Sim, sim. A primeira eu peguei loss por causa disso. Ah, entendi. Então fica esperto no timing. É, se você pegar no finalzinho da vela, ela altera o timing. É, mas tá dando bom, hein. Vou recuperar aquele loss. Topzera. Aí eu vou ficar no final do... Olha, eu vou recuperar aquele loss agora e tô no 0 a 0 de novo. Lembrando, pessoal, que esse operacional aqui, se você quiser pegar pra outros times também, pode também, tá? Pronto, pessoal, vamos finalizar por aqui, tá? Lucro de 875 dólares. Vocês conseguiram pegar esses Wins aí? Esses dois Wins, conseguiram ficar no lucro? 2 a 0, Jack. 2 a 0? 2 a 0 aqui. 2 a 0. Só sucesso, vai, velho. Show de bola. Show de bola. Olha aqui. Topzera demais. Show de bola essa tua ideia aí de fazer pelo Meet, tá? Beleza. Sinto-se isso. A gente vai ficar até o final desse mês operando aqui, tá? Então, finalzinho desse mês operando, dessa maneira. Vai acontecer de a gente ser estopado, tá? Que isso é normal, pode acontecer um dia aí de pegar dois loss seguidos. Mas o segredo é seguir o gerenciamento. Se seguir o gerenciamento, com certeza, no final do mês vai ficar positivado. Beleza? Eu saí do gerenciamento aquele dia, mas depois. Beleza, Jack. Então é isso, galera. 11 horas a gente volta com a live aí, viu? Tamo junto. Valeu aí. E até mais. Finalizando por aqui. Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Valeu. Tchau. É isso aí, pessoal. Cadê aqui? Encerrar para todos. Show de bola. Foi encerrado aqui o Meet, tá? Lucro de 875 dólares. Se a gente for ver o dólar hoje, bora ver o dólar hoje? O dólar tá caro, hein? Isso é bacana, hein? Ó, 5,28. Ontem tava 5,30. Eu fiz um lucro de quanto mesmo? É um lucro de 875 dólares, né? Se a gente for colocar aqui, ó, 875 dólares dá 4.616 reais de lucro operando ao vivo, tá? Então você aproveita essa oportunidade, cara, que... Aproveita essa oportunidade que eu tô fazendo isso esse mês. Você vai operar junto comigo, tá? Pegar as minhas operações e o seu áudio vai estar liberado. O que é que você tá esperando? O que é que você tá esperando? Quiser participar? Basta abrir uma conta na Pox Shop com o nosso link. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Depois você fala com o meu suporte do WhatsApp, que o meu suporte encaixa você no grupo do Cop Trader. Gratuito. É o puro. Valeu, galera. Tamo junto.